Tudo bem? Mais um vídeo sobre música e entretenimento. Então, senhoras e senhores, como muitos de vocês sabem, nesta semana, o bebezinho da capa do álbum Nevermind, do Nirvana, nesses últimos dias, não sei se foi exatamente nessa semana, resolveu processar os sobreviventes da banda, assim como a viúva do Kurt Cobain, a Professional Widow, que dizem, não sei o que digo, é a Tori Amos que diz que ela é a Professional Widow, a Cardi Love e mais um tanto de gente. O bebezinho resolveu processar um monte de gente por causa daquela capa. Então, a capa tinha o quê? Um bebezinho de quatro meses, pelado. Essa capa é de 1990. Então, esse cara tem hoje uns 31 anos de idade, né? Ele nunca reclamou disso, não. Inclusive, quando teve os 20 anos do álbum, né? Agora o álbum tá fazendo 30 anos. Ele recriou a foto, assim, de bermuda, né? Nunca reclamou mais agora. Não mais que, de repente, não sei se conheceram um advogado muito espertinho, né? Que nem aqueles caras, assim, do caso do Michael Jackson, que chegaram e pensaram assim, ah, não, meu Deus, pensando bem aquilo que aconteceu, era um abuso sexual. Eu nunca reconheci como isso. Mas agora eu reconheço como tal. Sabe aquela coisa, assim, estranha? Você vê que é pra ganhar grana? Exatamente, é pra ganhar grana, entendeu? Então, esse cara agora tem 30 anos. O nome dele é Spencer Elden, tá? E ele tinha 4 meses de idade quando ele apareceu. Foi fotografado por essa capa. E a capa é uma capa bastante icônica, que é um bebezinho, como se fosse um peixe, né? Correndo atrás de uma nota. Assim, como se fosse uma isca, né? Numa pescaria. É bastante emblemático. Mostra como a gente passa a nossa vida correndo atrás de dinheiro. E desde bebezinho, a gente é assim. Esse álbum do Nirvana, ele não foi planejado pra vender milhões, milhões e milhões de cópias. Mas acabou vendendo milhões e milhões de cópias e, se eu não me engano, tirou o Dangerous do Michael Jackson do primeiro lugar das paradas. Vocês me corrigem se eu estiver errada. Né? O que foi uma grande surpresa pra todo mundo. Então, eu imagino que quando tiraram essa foto, que não tem nada, assim, de... de apelativa, ao contrário de outras capas de álbuns que são bastante apelativas, né? Essa capa é uma capa que representa uma crítica. A forma como nós vivemos nossas vidas. Desde criança, indo atrás de grana, materialismo, essas coisas, né? Então, eu imagino que quando tiraram essa foto, não imaginavam que esse álbum fosse se tornar um clássico, que fosse vender tanto, e que a banda Nirvana fosse crescer tanto. E esse Spencer Elder, né? Que nunca deu problema. Ele sempre aparecia, assim, né? Com a capa, segurando, recriando. Como eu falei, ele recriava a foto usando bermuda, etc e tal. E ele nunca reclamou. Uma vez ele falou que achava estranho e ia estar apelado. Mas o fato dele estar apelado não significa que seja pornografia infantil. E ele está dizendo que é pornografia infantil. Pronto. Agora esse vídeo é desmonetizado. Mesmo que se dane. Eu não tenho nenhuma monetização aqui porque eu não tenho nem mil inscritos. E é cheio de vídeo de eu tocando música dos outros no violão. Então, não sei se algum dia eu vou conseguir monetizar esse canal. Mas, de qualquer forma, esse cara, ele nunca reclamou. E agora, 30 anos depois, ele vem e entra com uma ação. Então, ele disse que seus pais nunca assinaram uma autorização para o uso da imagem. Eu estou lendo aqui da BBC e estou traduzindo para vocês, tá? Ele também alega que a imagem do bebê pelado constitui pornografia infantil. Gente, não tem nada pornográfico naquela foto. Há álbuns apelativos que você pode dizer olha, isso é pornografia infantil, isso tem que ser banido. Por exemplo, uma vez eu vi uma edição do Virgin Killer dos Scorpions em CD que tinha uma capa horripilante. eu não comprei, graças a Deus. Porque eu era uma adolescente dura. Mas, graças a Deus que eu não comprei aquela capa específica do Virgin Killer e eu não recomendo ninguém a procurar Virgin Killer Cover. Se você fizer isso, você faz Olha, teu livro é arbítrio, cara. Porque é capaz de você parar na deep web de pornografia. Os Scorpions disseram que não tem nada a ver com aquela escolha daquela capa que aquilo foi coisa da gravadora. Tem uma outra capa acho que é de uma banda chamada Blind Faith que também é bem bizarra. Você até poderia falar alguma coisa do Houses of the Holy do Led Zeppelin que deu um problema foi censurado por um tempo porque mostrava o bumbum das crianças lá subindo um lugar que eles chamam de Calçada do Gigante que é uma formação rochosa na Irlanda do Norte. Mas não mostra a cara de nenhuma criança. Mas esse álbum do Nirvana não tem nada de pornografia infantil. Tem um moleque pelado mas assim não constitui pornografia. Por quê? Porque é uma crítica ao materialismo de como nós vivemos nossas vidas de como a gente está sempre correndo atrás do dinheiro desde bebê desde criança. Não tem nada de pornográfico nada de sensibilidade censurizar uma criança ali. Mas ao contrário desse Spencer Elden ele está dizendo que sim. E o que que o advogado dele lá na Califórnia é interessante. Muitas vezes a gente vê tanta coisa estranha na Califórnia. O que ele está falando? as imagens expunham a parte íntima do Spencer e lascivamente mostravam os genitais do Spencer de uma época que ele era criança até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Olha aqui nos Estados Unidos fotos não sexualizadas de crianças mesmo peladas não são consideradas pornografia infantil. Gente o que que tem de sensual naquele bebê nadando na piscina meu Deus do céu. Não tem nada de sensual aquilo ali. Não tem nada de sensualizar uma criança. É óbvio que o cara está atrás de dinheiro gente. Mas o que que acontece? O advogado do Spencer Elden então de Robert Y. Lewis argumenta que a inclusão da nota de um dólar que foi acrescentada depois faz o menor parecer uma um trabalhador do sexo. Pra mim parece um peixe indo atrás de uma isca. Porque tem um anzol ali um anzol o anzol é pra pescar entendeu é usado pra pegar peixe. Né não tem nada a ver com trabalhadores do sexo. Né assim normalmente não tem nada a ver. Mas então é o caso né o que o advogado fala que o Nirvana tinha prometido cobrir as partes do Elden com um adesivo mas o acordo foi mantido. Elden alega que sua identidade verdadeira e seu nome verdadeiro foram eternamente ligados a exploração sexual que ele experimentou como criança e que foi distribuída e vendida no mundo inteiro desde a época que ele era bebê. A gente ou sim eu acho que esse cara aqui ele deve estar com alguma dívida alguma coisa né e aí ele resolveu ganhar uma grana tá ele tá pedindo por danos reparação de danos de pelo menos 150 mil dólares de cada um dos 15 reais que o que inclui membros do Nirvana Dave Grohl e Chris Novoselich o administrador do spoiler do Kurt Cobain a Courtney Love e o fotógrafo é Kirk Weddle né os representantes do Nirvana ainda não falaram nada mas olha só que interessante olha eu já falei aqui pra vocês assim que aquela aquele álbum não tem nada de sensual de sexual né aquilo ali mostra é uma crítica ao materialismo da nossa sociedade né especialmente a sociedade americana e assim o pouco que eu conheço da história do Nirvana e do que eu vivi na época porque esse álbum faz parte da minha vida né porque quando eu tinha uns 15 anos de idade todo mundo ouvia Nirvana entendeu era coisa que todo mundo ouvia era Nirvana Raimunds alguma coisa metálica né né eu peguei todas essas bandas todas essas coisas né aí eu vi a Michael Jackson escondido pros amigos não souberem que nós roqueiros do mal ouvíamos o Dangerous esse tipo de coisa né então olha que estranho uma pessoa traumatizada teria feito isso sente só como há contradição na história desse Spencer Elden tá e sim eu tô me posicionando aqui totalmente a favor do Nirvana não porque ah você é fã cara não exatamente porque eu sou fã é eu gosto de algumas músicas do Nirvana mas dificilmente você pode dizer olha você é uma fã você é uma fã retardada como diz o resto tá entendeu que diz todo mundo é retardado mas assim não eu tô me posicionando a favor do Nirvana porque eu tô vendo que esse Spencer Elden tá querendo grana entendeu eu sei tá difícil pra todo mundo por causa de pandemia não sei o que ela mas isso é uma cara de pau gigantesca olha essa contradição aqui que eu já tinha falado antes Elden recriou a capa desse álbum várias vezes quando adolescente e até mesmo quando adulto tá aqui na BBC no site da BBC gente então é mas sempre usando bermuda né é ele fez isso pra marcar o décimo aniversário do Nevermind o vigésimo o vigésimo quinto aniversário do Nevermind ah vale a mi Deus né por favor conta outra né cara te traumatizou tanto assim que você tinha que ficar sempre recriando a mesma capa conta outra né cara né e é o seguinte era um bebezinho ninguém ia saber que aquele galalau até um homem bonito né dicas de passagem era aquele bebezinho porque a gente muda muito desde bebê pra adulto é uma coisa muito complicada a gente não mantém a mesma cara né mas é aqui ó mas é ele algumas vezes demonstrava ambivalência ou melhor contra é um sentimentos contraditórios com relação a foto em 2016 não faz tanto tempo assim tá ele falou a revista Time que ele ficou um pouco preocupado com relação essa notoriedade quando ele cresceu né é eu simplesmente acordei sendo parte de um projeto grande e é difícil você se sente como se fosse famoso por nada né mas aí não precisava ficar recriando a capa né assim aparecendo porque realmente assim é a gente muda da infância assim dos 4 meses aos 30 anos a gente muda muito né a gente não tem a mesma cara não dá nem pra saber se é a mesma pessoa ele que ficava se expondo dizendo sou eu não era mas tudo bem tá ele continua é é difícil não se preocupar quando você escuta quanto dinheiro estava envolvido aí ó é quando eu vou a um jogo de basquetebol eu penso nossa todo mundo nesse jogo de basquete possivelmente vê o meu pequeno infantil é eu sinto como se eu tivesse parte dos meus direitos humanos repulgados ó meu Deus praticamente uma vítima dos atentados de cabu né coitadinho do Spencer Eldon ó pelo amor de Deus né se ele não quiser saber disso simplesmente sumir dizer eu não quero saber essa porcaria não quero saber disso participei disso que se dane ou então ele cobrava direitos de imagem né seria mais útil né assim mas homem paga pelo direito de imagem esse álbum aí que vocês ganharam muita grana né por que que não faz isso né mas diz pornografia infantil pornografia infantil nunca né é em outras entrevistas é ele ele era realmente mostrava sentimentos positivos com relação a capa ah sempre foi uma coisa positiva e abria portas pra mim ele contou ao jornal The Guardian seis anos atrás eu tenho vinte e três anos e sou um artista e essa história me deu a oportunidade de trabalhar com Shepard Fairey por cinco anos o que foi uma experiência maravilhosa e um grande conhecedor de música quando ele soube que eu era o bebê do Nirvana ele achou que era muito legal né como a pessoa muda assim né em dois mil e oito o pai do Spencer Rick é contou a história da foto dizendo que só tinha é ganhado duzentos dólares porque o o autório foi amigo da família né nós tivemos uma grande festa na piscina e ninguém tinha ideia realmente sobre o que estava acontecendo a família rapidamente esqueceu a sessão de fotos até que três meses depois eles viram a capa do Nevermind na parede da Tower Records em Los Angeles né Tower Records era uma loja que tinha lá de discos bem grande eu creio o álbum que incluía hits como Smells Like Teen Spirit Calm As You Are e Lithium é vendeu trinta milhões de cópias no mundo é na época gente as pessoas compravam discos de cd e fitas cassete eu peguei essa época tá hoje que a gente fica só no streaming né em 2019 o Ado o fotógrafo disse que ele ainda tinha contato com Eldon e admitiu que ele tinha ele mesmo o o Ado tinha sentimentos contraditórios a respeito da foto não ele tá falando aqui do Spencer né o Ado falou o seguinte que o Spencer sentia que todo mundo ganhou grana com relação a essa foto menos ele o o fotógrafo falando eu acho que ele merece alguma coisa mas sempre são os as gravadoras que ganham dinheiro então o que eu acho realmente essa foto foi feita realmente a família do bebê ganhou só 200 dólares mas ninguém achava que o Nirvana fosse estourar daquela forma e aconteceu estourou daquela forma no mundo inteiro todo mundo escutou é um monte de gente comprou aquele álbum né 30 milhões de pessoas né pra ser mais exata né e foi um sucesso extraordinário não era uma coisa que imaginavam e o bebê é agora com 30 anos de idade resolveu alegar que foi vítima de pornografia infantil a capa que é The Beagles The Beagles em vez The Beatles mas é uma coisa assim tão cara de pau tão ridícula tão feita pra ganhar dinheiro tão descarada simplesmente pra ganhar dinheiro alegando um monte de abobrinha eu acho o seguinte como esse álbum é vendeu muito e a capa se tornou icônica eu acho que sim ele pode pedir é direitos de uso da imagem mas eu não sei como é que é nos Estados Unidos se isso pode prescrever etc e tal mas assim sei lá ele podia pedir alguma coisa mas aí ele veio que prescreveu aí ele veio com esse papo de pornografia infantil que é completamente absurdo essa história toda é ridícula até porque o Nirvana ele vai muito além de um álbum é uma banda que ganhou uma mítica muito por causa do suicídio do vocalista e o sucesso se deveu também muito às músicas né principalmente por causa das músicas que tocavam o tempo todo quem viveu os anos 90 se lembra dessas músicas o tempo todo tocando nas rádios né e a capa icônica é mas cara isso é uma coisa totalmente descarada totalmente cara de pau totalmente sem cabimento entendeu e totalmente hipócrita porque eu falei aqui várias vezes esse cara ele recriava essa capa e nunca reclamou dessas coisas e agora com 30 anos de idade vai lá e reclama mas então fica aqui o meu registro né e realmente essa capa nunca foi polêmica né houses of the holy deu problema virgin killer nem preciso falar né uma capa que é killer você não vai achar o virgin killer com aquela capa nunca né se você pegar por exemplo o white snake eles tem uma capa que a modelo desmaiou porque a mulher tava com decote assim é da slide irina é olha o nome slide irina não vou nem traduzir e ela tá com uma jiboia a mulher desmaiou na hora que colocaram a jiboia nela né e não sei como é que eles conseguiram fotografar só porque tá daqui pra baixo porque daqui pra cima acho que ela devia tá fazendo cara de pavor mais do que absoluto então há capas bem mais apelativas né e essa não é uma delas cara essa não é uma delas então fica aqui o meu registro rock and roll desses dias assim né e realmente o álbum Nevermind é um álbum que merece assim mais algumas considerações é a forma como ele foi gravado é a forma como eles não esperavam que fizesse esse sucesso todo mas estourou e também o fato de Come As You Are ser igual a Living in the 80's do Killing Joke né igual o riff é igual tem nem o que falar né só que é bem lento né e tem umas histórias aí umas tretas que rolaram por causa disso né entre o Jazz Coleman e o próprio Kurt Cobain que era realmente fã do Killing Joke mas então aí a gente vai falando né outras coisas também e o Kurt Cobain não curtiu muito os louros da glória né porque ele acabou se matando realmente em 1994 aos 27 anos de idade mas então fica aqui o meu registro tá rock and roll desses dias esse Spencer aqui Eldon cara gente ele tá sendo muito hipócrita tá sincera ele não tá sendo não mas então um abraço a todos e bom final de semana